A bacia do Congo é uma região cheia de vida. Onde habitam diversas espécies animais, entre elas está uma criatura totalmente diferente, o gorila. Esses macacos são alguns dos animais mais fortes e poderosos do mundo animal. Os gorilas machos atingem enormes tamanhos. Além de serem grandes, eles sabem lutar e são extremamente agressivos contra outros gorilas e espécies invasoras. Principalmente os predadores. Suas características físicas e estrutura social ajudam esses macacos a evitar que sejam presas de outros animais, mas isso não significa que eles sejam isentos de riscos. Até mesmo esses gigantes possuem predadores capazes de atacá-los e matá-los em emboscadas dentro das florestas. Quando o leopardo pega o gorila de surpresa, isso pode acabar na morte do grande macaco pelo felino. Não se sabe ao certo como os leopardos matam os gorilas, mas acredita-se que eles se escondem e esperam o melhor momento para atacar os filhotes. Muitos acreditam que o leopardo é capaz de atacar até mesmo gorilas adultos? Algo difícil pelo tamanho do gorila e por sua agressividade. Segundo estudos, a maioria dos gorilas mortos por leopardos foram gorilas filhotes ou jovens, que se afastaram do seu rebanho. Imagens de ataques de leopardos a gorilas nunca foram registrados, principalmente pelo fato dos ataques ocorrerem dentro das densas florestas onde eles habitam. E aí